Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 27 a 31 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou mas não a dou como o mundo não se perturbe nem se intimide o vosso coração ouvisteis o que eu vos disse vou mas voltarei a vós se me amasseis ficarias alegres porque vou para o pai pois o pai é maior do que eu disse-vos isso agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco pois o chefe deste mundo vem ele não tem poder sobre mim mas para que o mundo reconheça que eu amo o pai eu procedo conforme o pai me ordenou querido irmão, querida irmã a linguagem de Jesus na última ceia se torna muito característica de uma despedida e a conversa de Jesus com seus discípulos se localiza muito bem neste período nestas semanas que nos restam do tempo pascal quando nós vamos aprender já que é o tempo de introdução aos mistérios da vida cristã vamos aprender o que significa viver neste mundo trazendo o mistério do próprio Cristo com a sua morte e sua ressurreição projetando-nos na sua vinda no final dos tempos nós vivemos esta bonita tensão entre as duas realidades mas o cristão não vive de saudade o cristão tem dentro do seu coração a paz e a serenidade eu não tenho que lamentar por não ter vivido no tempo dos primeiros discípulos de Jesus porque eu tenho a experiência deles e tenho também estes dois mil anos de história, de vida, de testemunho da igreja de Jesus Cristo e não é pouco tudo que nós temos vale e nos mantém nesta grande experiência de paz todos os dias na Santa Missa nós recordamos este evangelho que acabamos de ouvir Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz nós experimentamos esta paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo de seu amor salvador a paz que está dentro do nosso coração e a paz que somos chamados a comunicar como viver a palavra acolhendo a paz que vem de Deus não querendo apenas a paz humana por mais bonita que possa ser é muito limitada mas acolhendo a paz que vem de Deus e sabendo também comunicá-la às outras pessoas é palavra de vida eterna amém